Para Sorocaba, quanto agora, desperdício do contra-ataque por parte da equipe de Jaraguá. Perdeu o Pedrinho, o Leco! Gol do Jaraguá! Leco faz o primeiro do jogo, num erro na saída de bola do Sorocaba. Aproveitou-se o time catarinense e o Leco apareceu com o espaço, bateu forte e sem chance para o Johnny. Está aberto o placar em Sorocaba. Mais uma vez, olha lá como o Rodrigo faz o passe. O Pedrinho tenta driblar, acaba perdendo. O Pesce rapidíssimo deixou o Leco na boa, que vence o Johnny pela primeira vez do jogo, Jaraguá 1 a 0. O Pesce tem um tempo de bola. Barom, virou o Ricardinho de novo, busca a triangulação, Sorocaba para trás. Barom de pé direito! Gol do Sorocaba! Um bonito gol de Danilo Barom! No momento que acelerou o jogo, o time paulista, o Danilo Barom apareceu com espaço para finalizar. E confesso, não era uma finalização fácil não. Olha lá, não tinha muito ângulo, mas ele achou um espaço para empatar o jogo. Um Sorocaba, um Jaraguá! Boa jogada da equipe de Sorocaba, boa movimentação ali. Tenta acelerar a resposta, mas está um pouco complicado. O Marafá fica louco na área técnica, porque mais uma vez o time vai dando passos para trás. Charuto, trabalho de pivô, vem o chute! Gol do Jaraguá! Pedrinho vira o jogo para o time paulista! Numa jogada no pivô, numa jogada no Charuto, Sorocaba vira o jogo! Mais uma vez! Olha lá como pinta o passe do Pedrinho, e aí bate forte! Uma jogada muito rápida, foi tão rápida que deu! Alisson! Johnny de novo com espaço, vai arriscar mais uma! Gol do Sorocaba! Sinoy aumenta a vantagem para o time paulista! E como é importante a participação do goleiro, veio para jogar com o pé de novo o Johnny. Era uma jogada que eles já haviam buscando anteriormente. Dessa vez, passou pelo João Neto! Repare só, como o Johnny vem com espaço, aí ele dá um toque, vai passar pelo goleiro, passa ali pelo Leco, e aí o Sinoy, esperto, só aproveitou. É, o Leco não estava esperando essa aí. Ele estava, acho que, um pouco mais preocupado com o Sorocabana. Complicada a vida do Jaraguá nesse primeiro tempo aí, o Leco. Então, o passo por elevação. Barão acelerou a resposta, Leozinho na frente do João Neto. Gol do Sorocaba! Leozinho vira a goleada na Arena Sorocaba! É, o Leozinho é cheio de estilo, hein? Cheio de ginga, hein? Fala sério! Recebeu o passe logo depois de marcar o terceiro com o Sinoy. Sorocaba chega ao quarto gol com o Leozinho. Muita calma nessa hora, batendo cruzado na saída do João Neto. Sorocaba é uma equipe que não perdoa, né? Momento de desatenção aí, de... do lado emocional ter caído um pouco por parte de Jaraguá. O Sorocaba já fez mais dois gols. Barão! Toca da frente lá pro Charuto. Aí na referência, no trabalho de pivô. Mais atrás chega o Rodrigo. De lado pro Pedrinho. Puxou pro meio, ameaçou bater. Segurou de novo pro Rodrigo. Girou, bateu! Gol do Sorocaba! Vibra o capita Rodrigo! É o quinto do Sorocaba! Uma jogada bem característica. Como ele domina rapidamente, já vai pra definição. Já faz o giro, já bate forte. Aí não tem como pegar. Sorocaba chega ao quinto gol. Fez às vezes de pivô ali, né? Entrou no posicionamento do Charuto. Charuto saiu, movimento. Mais uma vez, defesa do Jaraguá balançando muito. E ele consegue dar defesa da equipe do Sorocaba. Vamos ver se funciona. Continua em quadro o goleiro linha. O Felipe, passa errado. E agora vai tentar aproveitar o Pedrinho. Gol aberto! Gol do Sorocaba! Segundo do Pedrinho. Sexto do Sorocaba. Disparando uma goleada impiedosa pra cima do Jaraguá. Foi pro goleiro linha. O Jaraguá mais uma vez. Olha lá como o Pesca se desloca. Antecipou-se o Pedrinho. E aí com o gol vazio fica bem mais fácil. Seis a um. É, mas o que ele pediu no final foi pra segurar. A tentativa do passe não chegou do outro lado. Sorocaba vai administrando a posse de bola. Vai fazendo o relógio andar. Aí o Rodrigo. Toca na referência. Vem pro giro. Alisson! Gol do Sorocaba! É o sétimo gol do Sorocaba. O primeiro do Alisson. Numa jogada clássica do pivô. Veio trazendo, veio pisando. Girou, bateu forte na saída do João Neto. Novamente toda a construção da jogada. Como passa pelo Rodrigo. Aí o Alisson domina. Duas pisadas antes de virar e bater. É um pivosaço, né? Um giro muito bonito. Agora encostou, botou a mão ali. Perdeu o tempo. Não pode encostar no pivô. Rodrigo vai embora. De novo ele avança. Boa bola. Saiu o João Neto. Ficou pelo caminho. Gol do Sorocaba! Participando da jogada, Pedrinho. Presta saber se esse gol vai ser contra ou se vai ser atribuído para o Pedrinho. Sorocaba não toma conhecimento do Jaraguá. Chega o oitavo gol. Mais uma vez. Olha lá, como o Pedrinho vem para o chute. É o último toque. Acabou sendo do Gustavo. Pegou contra. Mais uma vez. Do Gustavo. Oito a um.